E o sobrinho do idoso, Gernan, é um advogado de 48 anos e estava manifestado, viu meu amigo? Boa tarde pra você também, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Uma confusão, Gernan. Meu pai eterno. Olha só a imagem do circuito de segurança. O idoso de 66 anos estava em casa quando, de repente, foi verificar o veículo. E viu que a lataria estava toda suja de tinta. Ele logo desconfiou e descobriu que tinha sido sobrinho. Começou a reclamar com o sobrinho, esse advogado que tem 48 anos de idade. O advogado partiu pra cima do idoso, Gernan, com tanta violência. Foram socos, pontapés, que o idoso chegou a cair no chão. O irmão do idoso, que é tio desse advogado, foi tentar defender e também apanhou. Foi. E daí, ó, o rapaz chega a cair no chão, vai-se embora. Outras pessoas tentam segurar esse homem, mas ele estava virado no modo giraia, batendo todo mundo. Um rapaz tentou conter ele, segurou um pouquinho, mas depois ele voltou, chutou a porta do carro. Tá ali, ó. O carrinho do idoso, com algumas avarias, inclusive com a lataria da parte da frente ainda manchada. Porque é resquício, né, da tinta. Tá aqui seu Eudes, João, o idoso de 66 anos, que foi espancado pelo próprio sobrinho. E o irmão dele tá hospitalizado ainda? Meu irmão tá hospitalizado. Antes de falar do seu irmão, meu amigo, me conte como é que foi esse momento de tensão, quando o seu próprio sobrinho partiu pra cima do senhor com muita violência. Antes de tudo, como eu tava ali falando, eu tava na casa do meu irmão, que é atrás da casa do meu pai. E quando eu fui na frente, olhar, que veio o carro cheio de tinta, eu saí reclamando. Ele lá de cima jogou um objeto nas minhas costas, que quase lesionava meu pescoço. Então eu saí, peguei o objeto, disse, eu vou levar pra delegacia pra mostrar lá. Quando eu chego no carro, que abre a porta, ele chega atrás pra querer tomar. Eu faço ele assim pra trás, aí é quando ele corre e começa a me chutar. Aí quando ele corre, meu irmão vem vindo, meu irmão tá deficiente das prendas, ele bem sabe disso. Ele deu um chute no meu irmão e meu irmão caiu. O filho dele veio, também pulou em cima do meu irmão e ficou batendo. Só que a gente não vê no vídeo direito, porque ficou exatamente por trás do carro. Entendeu? Aí ele correu de novo, me chutou, saiu me chutando. E quando os pessoal correram, meu filho, outros pessoal vizinho, quando foi dentro do seu carro, ele se soltou, chutou a porta do carro. O que aconteceu foi isso. E agora, não faz nem um mês, eu acho, se fizer fazer, vai lá que se faça dois meses. Ele pegou uma briga lá com outro vizinho lá. O vizinho não sei dizer, sei dizer o nome, sei quem é, mas agora eu não posso dizer nada, porque o vizinho não tá aqui lá. Mas vamos focar na situação do senhor. Vamos chegar ali perto do carro, eu disse, por favor, pra gente mostrar a parte de cima. Porque na imagem do circuito de segurança a gente não consegue ver. Mas nas fotos dá pra observar direito que toda essa lataria aqui da frente ficou suja de tinta. Qual foi o objetivo, o porquê o seu sobrinho pegou tinta e sujou o carro todinho do senhor, meu amigo? Porque ele não quer que eu esteja lá, porque a casa é do meu pai. Eu acho que eles querem se tomar conta da casa. A casa tá lá fechada desde que meu pai morreu, fecharam a casa e não deixa nem eu entrar. Eu sou o irmão mais velho de todos, eu sou o irmão da mãe dele, a mãe dele também tá achando que deve fazer isso. A casa tá lá fechada, eu não posso entrar, meu irmão não pode entrar. Ele vive ameaçando meu irmão, dizendo que meu irmão vai sair de lá e falta pouco. Então, é por isso que eu tô entrando na história pra tirar isso em dúvida. E aí ele partiu com essas agressões pra mim. Já chamou o CTTU lá pro meu irmão, meu irmão tava com o carro em cima do camutário. Lá é um local que é uma rua, não tem saída. Não tinha problema, todo mundo botou o carro em cima do camutário. Essa parte aqui tava toda suja de sangue, desculpa, de tinta. Essa mancha aqui, foi quando tava tentando tirar a tinta, foi? Foi quando tava tentando tirar a tinta. Ele já fotografou meu carro todinho e tá alegando que nada disso foi. Eu disse que não foi, mas antes não tava assim. Então, por que agora está? Aí quando o senhor viu o carro do senhor, todo sujo de tinta, claro, bateu aquela revolta. Porque é o carrinho que o senhor batalhou tanto pra comprar, um carrinho antigo, mas muito bem conservado. Não é pra menos. Na imagem, Jernan, a gente consegue observar quando o senhor abre a porta, olha o carro e ele já sabia que tinha sido o sobrinho. O advogado, de quarenta e oito anos, ele começou a reclamar. E o sobrinho não gostou da reclamação, partiu pra cima do senhor, de sessenta e seis anos, Jernan. Olha aí, chute, até o senhor cair no chão, vai o irmão do senhor, que é tio do advogado, tentar defender, apanha também, outras pessoas tentam acalmar o homem. O advogado, que tá de camisa preta, e ele continua agressivo, partindo pra cima de todo mundo. Ô, meu amigo, se não fossem aquelas outras pessoas que tivessem aparecido ali, o senhor acredita que algo pior poderia ter acontecido? Com certeza poderia ter acontecido, né? Eu tenho até pela minha vida, tanto que na delegacia eu pedi uma proteção, mas disseram que lá na delegacia não pode. Eu fui lá na rua do Araga, na cidade, na rua do idoso, e ele disse que tem que ser na delegacia, ele disse que não podia, só dava pra mulher. Então eu fiquei à tona. Tanto meu irmão, uma hora atrás, tem medo de passar lá, porque ele joga alguma coisa, então a gente tá aí com medo agora. Então lá na delegacia do idoso, o senhor recebeu a informação que não existe medida protetiva? Não, ele disse que lá era na delegacia de Camaragibe. Quando eu cheguei na delegacia de Camaragibe, o que eu pedi, ele disse que lá não tinha medida protetiva pra homem, só pra mulher. Aí eu fiquei sempre sem ter nada o que fazer. E agora, o senhor acredita que ele pode fazer algo mais com o senhor? O senhor é tio dele, cuidou dele quando era pequeno, chegou a pegar ele nos braços? Com certeza, inclusive até quando o pai dele faleceu, ele era novinho, e eu cuidei, e a mãe dele sabe bem disso. O senhor chegou a se emocionar nesse momento, quando falou que quando ele era pequenininho, chegou a pegar ele nos braços, por quê? É, porque ele ficou alfão do pai, e só a mãe dele, então eu ajudava muito a mãe dele, ela bem sabe disso, tanto ela como o meu irmão. Meu irmão falou muitas vezes que levava nos mercados e fazia feiras pra eles. E hoje em dia tá assim, com a gente. O senhor então praticamente tinha ele como filho? É, com certeza, né, ele tem um filho até quase que da idade dele. Eu tenho um filho que mora lá perto, da idade dele. O senhor pediu pra não mostrar o seu rosto, e Daniel Vilar tá seguindo essa orientação, mas eu observei que quando eu toquei nessa parte afetiva, os seus olhos encheram de lágrimas. Por que, seu Eudes? Tá vendo, senhor, é porque toca realmente no coração, toca ver que é isso aí, e a mãe dele, que é minha irmã, nem sequer entra no meio pra dizer, acaba com essa história, que eu não quero isso aqui não, ela mesmo tá incentivando. Eu acredito que ela mesmo tá incentivando essa história. Então, como é que eu posso parar no caso desse, que tá me ferindo, ferindo meu irmão, que tá querendo expulsar meu irmão do lado da casa? Com qual direito ela tem isso? Eu acho que lá no fundo, o que mais dói no senhor é essa questão da afetividade. Porque o senhor tinha ele como filho, e agora ele é um monstro pro senhor. Ele já falou pra mim aí que eu não sou tio dele. Você não é meu tio, não. Eu não tô atrás de ser seu tio mais, não. O que eu quero é resolver meus problemas agora. Certo? Pronto, tá... Porque não dá pra ver o carro, ele tá amassado a porta, foi da porta do chute, foi lá de lá. Há um chute, um chute que aparece na imagem do circuito de segurança, foi do lado da porta do motorista. Eu consigo ver daqui, Daniel Vilar, se consegue mostrar, tem que ser bem pertinho. Olha só, dá uma olhadinha aí com o zoom. Daniel Vilar, vê se tu consegue mostrar. É porque o carro tá nessa parte da garagem que é bem apertada. Dá pra ver o momento em que o rapaz chuta a porta, na imagem do circuito de segurança, inclusive a porta continua amassada. Quem tá defendendo, quem assumiu o caso do aposentado, o Gernan, foi o doutor Rafael Nunes. Doutor, eu já fui logo perguntando, o senhor ouviu o momento em que ele disse que foi até a delegacia do idoso em busca de uma medida protetiva. E recebeu como resposta que homem não tem direito à medida protetiva. O senhor tem conhecimento sobre isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Veja, no que pese a nomenclatura medida protetiva, realmente só a mulher pode ser beneficiada com a medida protetiva. Mas existem medidas cautelares, que são medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva é a última rátio, costumamos dizer, no direito. Então ele tem direito sim, a requerer, através de um advogado, através de uma notícia crime, a autoridade policial, para a autoridade policial representar por uma medida cautelar de afastamento e até de proteção. Por que não? Nota-se que nas imagens foi cometido o crime facilmente de dano, artigo 163. Foi cometido o crime de injúria, com certeza teve xingamentos. Foi cometido o crime de lesão corporal, sem prejuízo da ameaça. Doutor, eu vou pedir para o meu diretor Pablo Esteves colocar a imagem na tela, para a gente ir contando. E o senhor chegou a ver esse vídeo do Circuito de Segurança. Olha só, na imagem a gente consegue observar o momento em que o sobrinho, que é um advogado, um colega do senhor, de 48 anos, parte para cima do senhor. De 66 anos, com socos, chutes, o senhor chega inclusive a cair no chão. Tem um momento também que o irmão do senhor, que é outro idoso de 63 anos, sai da casa, tenta defender e também é agredido. Ou seja, os dois são agredidos. Outras pessoas, outros moradores se aproximam. O senhor acredita que se essas outras pessoas não tivessem chegado, algo pior poderia ter acontecido? É possível que sim, tá? Eu quero acreditar que não, Rafael. Mas, infelizmente, é possível que sim, é notório que nas imagens a intenção realmente era de agredir. Talvez, por circunstância alheia à vontade do agressor, isso não tenha acontecido. É lamentável, né? Por se tratar de uma relação familiar, ele bem se emocionou ao pontuar que, na realidade, chegou até a criar o agressor. E, realmente, ficamos muito tristes com esse tipo de coisa. A justiça tem que ser feita. Ele está chateado, ele é vítima, tá bom? Há de pontuar que são idosos, tá certo? Isso tem relevância penal, sim. Iremos, com certeza, conversar com a autoridade policial para que as investigações não se percam, não se esqueçam, para que isso seja se resolvido. Na sua opinião, qual seria a justiça a ser feita, doutor? Medida cautelada e afastamento. Ele teria que se manifestar, pedir perdão, pedir desculpa, se reconciliar com o seu familiar, resolver da melhor forma, porque eu acredito que a família é a base de tudo, né? Isso não afasta o que foi feito, tá certo? Mas eu acredito que a reconciliação, nesse momento, é sempre muito bem-vinda e que ele seja ressacido do dano que ele teve. O carro dele está prejudicado aí. Ele apanhou, ele levou uma voadora. As imagens aí são um verdadeiro golpe, certo? Ele caiu no chão, poderia ter sido muito pior. Imagina se ele batesse com a cabeça no chão. Olha só, estaria agora em uma UTI de restauração. Então, acredito muito que do jeito que está, não pode ficar, mas faça um apelo de reconciliação. Peço para que o agressor entre em contato, pague o que foi feito, pare com esse tipo de coisa e assuma o seu papel de familiar para que tudo fique bem. É, o senhor, de 66 anos, ficou bem. Agora, o irmão dele, de 64, que inclusive também é tio do sobrinho, do advogado, que é sobrinho, está no hospital. Está no hospital. Meu amigo, me tira uma dúvida. O que foi que aconteceu com o seu irmão, que também é tio desse advogado, porque ele continua no hospital? É, o meu irmão já estava com problema nas pernas. E eles lá, todo mundo sabia disso. Mas eu acho que não acreditavam. E nessa hora da agressão comigo, o meu irmão foi passando por trás do carro. Você vê, por trás do carro. Aí ele chuta, meu irmão, meu irmão cai, não se levanta mais. Aí o filho dele vem e pega meu irmão e começa a bater. Começa a bater nele. Ele corre para cima do portão, porque ele faz isso. Daí, daí. Meu irmão já foi soqueado pela cara um tempo desse aí. Já o filho do meu irmão... Por quem? Por ele. O seu irmão já tinha apanhado dele? Eu já tinha apanhado dele uma vez. Meu irmão falando com ele, assim, pela grade da cara do meu irmão. Agradecer ao meu irmão do lado dele, pelo lado dele. Ele deu um soco na cara do meu irmão. Tudo isso aconteceu. Quer dizer, foi coisa que o meu irmão contava. Eu não estava acreditando, não. Até que chegou a verdadeira história. Entendeu? E o seu irmão está no hospital? Ele está se recuperando? Vai passar por algum procedimento? Está se recuperando. Graças a Deus. O seu operou. Precisou passar por uma cirurgia, meu amigo? A cirurgia, porque não está aqui. A cirurgia pega desde aqui de baixo, aqui em cima. Ele já vinha com problema na perna, isso eu não digo que não foi, estava. Mas com esse chute que deu, tornou-se a agravar mais. Ele está lá, já faz um mês já que ele está internado lá. É tanto que ele tinha um negócio aqui. Eu fui levar lá o laudo método, dizendo que sem alta, sem alta, sem tempo de alta. Sem tempo de alta, né? Eu observei que o senhor está com ferimento aqui no lábio. Foi ocasionado por causa dessa briga? Não, não, não. Isso aí deve ser tido, doutor. Foi não. O senhor ficou com algum machucado, algum arranhão no rosto, no corpo? Não. O que teve aqui, que lá no corpo dele, ela me pediu para mostrar, disse que está vermelho. Ele me deu. Outra vez foi isso aqui, né? Isso aqui ainda... Quando o senhor caiu no chão, né? Ficou descendo sangue. Isso aqui teve nos dedos, que também já sarou. Eu observei que o senhor está com dificuldade de andar. Foi por causa dessa queda? Eu não sei lhe dizer se foi isso, mas desde então eu fiquei com essa deficiência aqui no tornozelo e não recuperei mais. E agora? Como é que está essa questão? Eu observei que a todo momento o seu sobrinho, ele estava muito frioso, partindo para cima do senhor, do seu irmão e até das pessoas que tentaram defender vocês. Teve gente ali de fora. E o que é que ele falava durante essa questão? Só partia para cima de mim fazendo isso mesmo, entendeu? Agora na rua eu sofri conchegimento, no lugar onde eu morei lá desde 68. Desde 68, mas foi 40 anos que eu morei lá. Vim para aqui depois. Mas foi desde 68 que eu morei lá. Quer dizer, sofri conchegimento. Por isso que eu não queria que eu mostrasse no rosto. Os pessoal não vê, mas deixa de mão. Vamos embora para lá, ver o que é que vai dar. Não é isso? Você está mostrando o rosto, é? Mostra, não importa não. O que eu não queria é falar coisas, indevida, para não se gerar coisa. A gente está ao vivo no balanço geral para todo o estado de Pernambuco. Se o senhor quiser mostrar o seu rosto, o senhor mostra. Mostra. Quer mostrar? Então, Daniel Vila, pode subir a câmera. Esse é o seu Hildes João, o senhor de 66 anos que foi agredido, diz que foi agredido pelo próprio sobrinho, um advogado de 48 anos. Eu falei da questão afetiva naquele momento e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu percebi que o senhor ficou emocionado, porque o senhor disse que o pai dele faleceu e acabou ajudando, de certa forma, a mãe a cuidar dele. Exatamente, a gente cuidou, não tanto ele como meu irmão. E hoje a gente sofre aí, esse tipo de coisa. Ele me agredindo, já agrediu meu irmão e ela também está querendo tirar ele lá da partilha dos bens lá, que é herança que foi deixada pelo meu pai. Aí agora eles querem tirar de todo jeito, de uma forma ou de outra. Aí eu acredito que seja por causa disso, né? De outra coisa não foi. Entendeu? Aí é essa a causa. A gente vai tirar de todo jeito, né? A gente vai tirar de todo jeito, né?